Como a G, tudo bom? Olha eu aqui de novo pra mais um vídeo da playlist sobre INSS, Justiça Federal e entre outras coisas, mas tudo que tem a ver com INSS, né gente? Se você não conhece a G, eu lhe convido a se inscrever no canal, acionar o sininho pra que você possa receber todas as atualizações de vídeos novos aqui do canal E não se esqueça que aqui no box de informações, nessa caixinha aqui embaixo do vídeo, vai estar um link da playlist com mais de 100 vídeos sobre INSS Olá pessoal, olá gente, como é a G, tudo bem? Bom gente, hoje mais uma pergunta muito boa do seguidor aqui do canal E a pergunta foi essa, G, já entrei com o processo contra o INSS e está rolando Mas gostaria de saber se mesmo o processo rolando na Justiça, eu ainda posso pleitear, né, ou seja, eu tentar conseguir o benefício do INSS Normalmente, tentar conseguir uma perícia, tentar conseguir o benefício pelas vias normais, né? Lá do INSS? A resposta é sim, pode sim, sim, não tem nada que impeça A única coisa que eu sou obrigada a falar pra vocês é que Quando você entra com o processo contra o INSS, mesmo estando em benefício ou não Ou tipo, no caso dessa pessoa já cortaram o benefício dela, né, e ele tá pleiteando na Justiça Mas ele quer ainda ir lá no INSS, mesmo assim, tentar pra ver se consegue Eu vou dizer pra vocês que tem chances sim de conseguir Porém, eu devo avisar pra vocês as possibilidades E a possibilidade, com certeza, é que quando você entra com o processo contra o INSS Consta, vai aparecer no sistema deles lá Após eles serem notificados, né, da ação judicial Vai aparecer lá e eles deixam essa anotação disponível pro perito Quando você for fazer Mas eu tenho um parente meu Que entrou com o processo E posso dizer pra vocês que ele conseguiu Mesmo também estando já com o processo contra o INSS Ele tentou novamente conseguir o benefício Conseguiu, só que assim que descobriram, cortaram Aí ele foi lá, né, perguntar por que cortaram E eu tava dizendo assim, não Tu tá pleiteando na Justiça Então a gente descobriu Enfim, descobriu E resolvemos cortar Vamos deixar pra Justiça resolver Vocês correm esse risco Mas não custa tentar, né, gente Então assim, ó Mas pode sim Não há nenhum empecilho Não há nada que diga que você não pode tentar mesmo assim Tá ok? Então é isso aí Eu agradeço muito por essa pergunta Que é uma pergunta muito relevante E um abraço Sucesso pra vocês E até o próximo vídeo E não esqueça de deixar o seu joinha Como forma de colaboração com o canal Tá ok? Tchau, tchau